Muita gente provavelmente tem se perguntado sobre a situação do orçamento do município de Feira de Santana. Os últimos dias foram marcados pela circulação de notícias sobre isso, em muitos casos só repetindo a versão divulgada pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura. Mas afinal, qual é o problema com o orçamento de 2022? Primeiro, é importante situar direito a questão. O conflito estabelecido sobre o orçamento tem relação com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO. Essa lei teve votação final na Câmara Municipal no meio de agosto de 2021, mas em seguida sofreu vários vetos por parte do prefeito Cobé Martins Filho. Vetos, por exemplo, a ampliação da participação popular. Na sequência, a Câmara analisou e derrubou os vetos feitos pelo prefeito, ou seja, a LDO válida seria aquela aprovada em meados de agosto. Depois disso, o prefeito teria 48 horas para promulgar no Diário Oficial, Se não o fizesse, a Câmara Municipal teria o mesmo prazo para oficializar a LDO através da promulgação. Na prática, isso só ocorreu em dezembro de 2021, com um agravante. No meio do caminho, em ato de má fé, o prefeito deu os vetos feitos por ele como definitivos e programou a Lei Orçamentária Anual, a LOA, ignorando as decisões do Poder Legislativo. Como resultado, e esse é o segundo ponto, o ano passado terminou com um impasse sobre qual a LDO seria considerada e de que forma isso afetaria a votação final do orçamento para 2022. Mais recentemente, já em janeiro, a presidência da Câmara Municipal devolveu a LOA à Prefeitura e solicitou que ela fosse ajustada à versão final da LDO. O governo municipal acionou o Poder Judiciário e, em primeiro momento, conseguiu uma decisão que a desobriga de fazer isso. Em todo caso, independente do desfecho jurídico, isso não altera a perspectiva que já estava colocada. O orçamento seria o primeiro assunto a ser analisado pela Câmara Municipal com a volta das sessões, na primeira semana de fevereiro. Diante disso, como terceiro ponto, é óbvio que a votação da LOA é algo extremamente importante. Como sempre digo, se uma ação do governo não consta no orçamento, não passa de mera propaganda enganosa. Porém, isso não quer dizer ficar refém do terror que o prefeito tem buscado espalhar. Na realidade, para mascarar a incompetência administrativa, nos últimos dias ficou visível uma tentativa de transferência de responsabilidade por parte dele. Todos os problemas feirense que já estavam colocados, convenientemente, agora se devem à votação do orçamento não ter sido concluída ainda. O que o prefeito e seus representantes esquecem de dizer é que a própria lei já prevê situações como essa, garantindo automaticamente recursos mês a mês, enquanto a LOA não for aprovada. Então só haverá causa administrativa se essa for a vontade do prefeito e do resto do governo municipal. Infelizmente, contribuindo para a confusão do povo ferense, veículos de comunicação têm repetido simplesmente a versão da prefeitura, sem contraponto de opiniões críticas ou consulta a especialistas em orçamento público. Além do compromisso com a devida informação, a atuação do nosso mandato segue na luta para garantir que o orçamento municipal não corresponda aos caprichos do grupo político que há mais de 20 anos controla a prefeitura. Nossa luta é para que os cerca de 1,6 bilhão de reais previstos sirvam de fato para conquistas democráticas e populares.